Você já fez sua aposta na mega cena da virada? Ainda dá tempo. Os interessados têm até amanhã à tarde. Hoje o movimento foi intenso nas lotéricas em Itapetininga. Todo mundo quer o prêmio de 240 milhões de reais. Neste pedacinho de papel cabem tantos sonhos. O futuro melhor seria ampliar o meu dinheiro, investir em alguma coisa, empregar algumas pessoas, construir casa, moradia, isso, propriedades. Para fazer uma fezinha é preciso enfrentar filas, longas filas. Esta lotérica no centro de Itapetininga deve receber 3 mil apostadores até amanhã. As apostas se encerram amanhã às duas horas da tarde e o sorteio será realizado às oito horas. E a esperança de ganhar 240 milhões de reais aguça até quem não é acostumada a apostar sempre. Dona Aparecida separou parte do 13º salário para pagar 50 jogos. A balconista está otimista. Vou fazer a mega. Tentar, né? Ver se ganha. Esta outra lotérica registrou aumento no movimento nesta semana. Mas, como sempre, muita gente deixa para a última hora. Triplica o movimento. Com essa bolada é possível até se aposentar. Na poupança, o valor do prêmio pode render 40 mil reais por dia. Se preferir, pode comprar quase 9 mil automóveis populares. Ou 400 casas no valor de 500 mil reais cada uma. Mas estes são apenas alguns exemplos. O resto fica por conta do sonho de cada apostador. E, é claro, do ganhador. O plano é viajar, curtir, ajudar as pessoas. Mas, vamos ver. É inusitado. Se ganhar, eu não sei o que pode acontecer.